Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Uma falha na versão mais recente do iOS permite que hackers acessem e até roubem fotos de um iPhone bloqueado. A vulnerabilidade foi encontrada por um pesquisador de segurança e não é difícil de ser colocada em prática. Primeiro, o hacker precisa de um acesso físico ao iPhone. Ao fazer uma ligação para o celular, ele responde ao telefonema com uma mensagem de texto e assim consegue ativar a Siri. A partir daí, ele pode usar um recurso de acessibilidade do iOS para acessar o álbum de fotos do aparelho e consegue até mesmo encaminhar imagens pelo aplicativo de mensagens da Apple. Por enquanto, a empresa não se pronunciou sobre o caso, mas uma correção para a falha já está a caminho. E aí E aí Abertura